Segurança, a guarda deve continuar sendo armada? Qual é a sua visão em relação à função da guarda civil municipal? Olha, eu não gosto de arma, não uso arma. Sou contra usar arma, agora a guarda tem que ter arma. Guarda tem que ter arma, no mesmo ponto de vista. E tem que ser ampliada. Tivemos um concurso aí, parece que não chamou ninguém. Então, se fez o concurso, tem uma necessidade, e tem mesmo. Então, vamos aumentar o efetivo da guarda municipal. Mas quero ir um pouco além. Tem uma coisa que deu certo demais em Belo Horizonte, não é só em Belo Horizonte, em toda a cidade que tem. Essas bases comunitárias da polícia militar. O policial no meio do povo, ele traz segurança e facilita a ação do policial na repressão de um crime. Para isso precisa, polícia militar, Estado. Precisa conversar, dialogar com o governador. Aumentar, levar essas bases para outros pontos, principalmente para os bairros mais populosos de Belo Horizonte. Precisa dessa guarda. O serviço que ela presta ali. É porque quando você trabalha na prevenção, às vezes não é percebível para muitas pessoas. Não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada porque o policial estava ali, vigiando. Se não, teria acontecido. Então, é fundamental. Eu sou fã dessas bases.